Autoridades, empresários, jornalistas e executivos da radiodifusão se reuniram em Brasília para discutir o impacto das notícias falsas na economia e na política. As chamadas fake news ganharam forças nos últimos anos, com a popularização da internet e preocupam a sociedade, principalmente em período eleitoral. A melhor forma de combater esse fenômeno é com um jornalismo de credibilidade, sério, responsável e de qualidade. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral disse que se um candidato for eleito em virtude do uso de notícias falsas, o pleito poderá ser anulado. Para Luiz Fux, o processo eleitoral não pode sofrer contaminação das fake news. Eleições significa, acima de tudo, o maior espetáculo da democracia e eleições livres representam voto livre, livre de suborno, livre de corrupção, mas também livre da desinformação. Durante o evento, o presidente Michel Temer foi um dos homenageados com o prêmio Abratel, por ter sancionado a lei que flexibiliza o programa A Voz do Brasil. Michel Temer afirmou que com a disseminação das fake news, o trabalho dos jornalistas ganha mais peso. Segundo ele, a liberdade de imprensa é um pilar essencial da democracia e é preciso defendê-la, mas ressaltou que a desinformação provocada pelas notícias falsas não está protegida pela Constituição brasileira. Em face do avanço tecnológico, e veja como avanço tecnológico, às vezes tem virtudes e defeitos. A sua virtude, naturalmente, é difundir muito mais rápido e amplamente tudo aquilo que acontece no país e no mundo. O seu defeito, e aí o defeito não é da informação, mas é defeito de caráter de quem utiliza a internet para desinformar com as chamadas, na expressão não brasileira, fake news. Muitas vezes me dizem, mas a imprensa às vezes pode fazer isto, fazer aquilo, eu digo, olha aqui, as pessoas passam, as instituições é que devem ficar. Muitas vezes me dizem, mas a imprensa às pessoas passam, mas a imprensa às pessoas passam.